Fala pessoal, estou aqui com o Mozão na KMMotoshop e hoje eu quero mostrar as novidades. Mozão, tudo bem? Tudo bem? Tá caindo, hein Chico? Caindo um bocado. Deixa eu perguntar uma coisa antes de começar, da gente de fato mostrar. Muitos inscritos estão me perguntando, eu vou colocar você na berlinda. Muitos inscritos estão me perguntando, Chico, o dólar está baixando, isso impacta no valor dos EPIs? Eu recebi umas duas ou três perguntas. A gente precisa fazer em breve uma live para falar de macroeconomia, economia como a gente tem feito. É claro que o dólar é relevantíssimo para produtos importados e a grande maioria dos produtos que a gente vende de EPIs são importados ou a matéria-prima é importada. Só que muitos desses produtos também são derivados de petróleo. É isso que eu ia falar. Porque o plástico, a matéria-prima que você faz, os tecidos, tudo tem ligação ou tem vinculação de alguma maneira, direto ou indiretamente, com o petróleo. Então o dólar caiu, mas o petróleo subiu muito. Então a gente não viu ainda uma mudança de preço. Então assim, pode ser que ao longo do tempo e também esse repasse não é online, não é um repasse tão rápido. A gente está muito acostumado com as coisas rápidas, mas a economia não é rápida. Então se o dólar ficar num patamar de 4,70, 4,80 como está agora ou até se baixar... Até o final do ano, né? Em dois meses, em três meses, começa a vir o efeito. Só que esse efeito pode ser impactado por outros fatores, como por exemplo, a alta do petróleo, problema de logística, cadeias produtivas dando problema, porque a China está tendo lockdown, porque os fretes ficam mais caros por causa do combustível. Então é muito complexo, não dá para você cravar em cima de um item só e dizer, o dólar cair vai ficar 10% mais barato, porque o dólar caiu 10%, então os produtos vão ficar 10% mais baratos. Não é uma vinculação direta, mas de fato pode ser que em três meses a gente comece a ver alguma mudança de perfil de preço de produto importado em razão do dólar nesse patamar. É o que eu digo para os inscritos praticamente todos os dias. Muitos perguntam, pô, tio Chico, o dólar está baixando e a gente não vê preço de moto baixar. E aí recentemente eu recebi sobre EPI, que é até bom a gente ter essa cobrança para a gente poder fazer com que os inscritos entendam, os consumidores entendam que isso só vai ser impactado se realmente tiver uma queda de dólar a longo prazo, a partir de 90 dias. Até porque o produto que está na minha prateleira aqui, ele foi importado há seis meses atrás. Exatamente. Porque o importador fez a compra lá no fornecedor estrangeiro, ele teve o tempo de transporte, de chegar no Brasil, desembaraçar na fronteira, desembaraçar doaneiro, distribuir para o Brasil. Então coloca aí seis meses entre a compra do cara e o produto chegar na minha prateleira. Então o dólar que ele comprou, esses produtos todos estão aqui na prateleira, foi o dólar de R$5,60, R$5,70, que é o que estava aí há seis meses atrás. Daqui a seis meses, como eu estou dizendo, daqui a três, a seis meses, a gente pode ver um efeito. Por quê? Quem está importando um produto hoje, o cara que está comprando hoje, ele está comprando com o dólar de R$4,70. Então pode ser que esse efeito chegue lá na frente para a gente. Agora, já já a gente vai mostrar, eu vou dar um exemplo do capacete, o novo V1 da Mormay, que o preço está bom. Sim. A Mormay conseguiu fazer um preço bom. Aí vem muito aquelas coisas que a gente conversa, né, Chico, formação de preço de produtos e de moto também. E a gente teve uma vez uma conversa muito legal com alguém de dentro da fábrica e a gente conversou muito sobre essa questão de formação de preço. Formação de preço de produtos importados, ele é complexo, leva em consideração carga tributária, quanto de importação ele está fazendo daquele produto, se ele compra a matéria-prima e monta aqui, ou se ele já compra o produto acabado, tudo isso tem vários efeitos. O que as empresas fazem de um modo geral é buscar alternativas para conseguir baixar o custo dele, para que ele consiga vender o produto ainda com uma margem de lucro, mas com um custo legal. Acho que a Mormay está sendo muito bem sucedida na estratégia dela de fornecedor, de adquirir todos os produtos da Mormay. Também a origem deles é importada. Também o petróleo, também tem derivado de petróleo, né? Tem derivado de petróleo, mas eles estão conseguindo colocar no mercado um produto com muito boa qualidade e com preço baixo. Isso é o grande desafio de toda empresa, toda indústria, todo empresário, que é isso, né? Ter baixo custo para conseguir colocar um produto com boa qualidade num preço acessível. Eu acho que a Mormay está sendo bem sucedida na estratégia dela, com certeza. Deixando isso claro para vocês, então, vamos mostrar agora os produtos? Vamos lá? E vocês são loja oficial, né? A gente, assim, aqui na Bahia, eu sei que o vídeo circula no Brasil e até fora do Brasil, mas aqui em Salvador, na Bahia, tanto a Mormay como o X11, a gente é referência desses produtos. Mormay, a gente tem uma parceria fortíssima. Quero mandar até um beijo para os meninos da Mormay. Mastidores, a gente estava falando sobre a equipe da Mormay. Maravilhosa. São parceirais, são pessoas muito do bem, muito parceiros. Extremamente corretos. O pós-venda da Mormay, para mim, não tem outro fornecedor com pós-venda igual a da Mormay. Não tem, não conheço. E Karine falou que teve uma garantia. Uma garantia. Garantia o quê? Quando dá um pequeno problema... Que não era garantia, deixa eu até falar. Não era o caso de garantia, porque o defeito que o produto apresentou era, de fato, um produto originado por mau uso. Foi um uso inadequado. Mas, mesmo assim, uma viseira que estava dando um problema de abertura, mas dava para perceber que foi ali algum uso inadequado. Mas, quando o cliente reportou, a Mormay nem precisou a gente intermediar. Eles diretamente com o cliente e mandaram um produto novo, porque era um cliente que eles queriam dar ali aquele tratamento. E foi muito, mas muito bom o pós-venda deles, do ponto de vista de garantia, que, como eu disse, não era exatamente um caso de garantia, mas eles deram assistência ao cliente. O cara está super satisfeito. E atendimento direto dos caras. Atendeu direto o cliente. Eles entraram em contato com o cliente, atenderam ele direto e resolveram o problema. Então, foi o único caso que a gente teve em, sei lá, um ano que a gente deve estar vendendo eles ou mais. E foi singular. O tratamento que eles dão ao cliente é algo muito incomum no que a gente vive normalmente com outros fornecedores. Eu sou muito parceiro deles. Gosto deles pra caramba. Como pessoas e como parceiros comerciais, são pessoas... E são uma empresa extremamente correta. Então, a gente tem que bajular um pouquinho a Mormay, pra vocês entenderem que isso aqui que a gente está falando, não é, tipo, pra gente fazer uma... jogar confete de graça. É porque os caras realmente têm uma parceria. E quando as empresas têm uma parceria boa, a gente consegue preço bom, consegue desconto, consegue um produto... entregar um produto de qualidade. Então, tá aí. Mormay, na minha opinião, é uma das melhores empresas de capacete hoje do mercado de produto de moto. E uma mentalidade, Chico, que eu acho muito legal, que precisa crescer no Brasil, de um modo geral, entre todos os produtos, que é tratar o cliente de uma maneira legal, diferenciada. O cliente realmente é quem... Mais próxima, né? Eu acho que a cultura do brasileiro... A gente dá alguns fornecedores e lojas, de um modo geral, estou falando aqui de uma maneira bem genérica. O Brasil não tem essa cultura de um tratamento diferenciado. A gente aqui na KM, e eu não tenho nenhuma modéstia de dizer, porque basta você ir lá no Google, pegar nossas avaliações no Google, que todo mundo sabe que a avaliação lá não tem nenhuma influência nossa, pega as nossas avaliações no Google, todo mundo vai saber do que eu estou falando. Então, a gente se dedica muito a atender o cliente de maneira muito boa. O cara sair realmente... E plenamente satisfeito. E a Mormay é nessa mesma linha de trabalho que a gente preza tanto, que é... Precisa atender o cliente, mas precisa atender bem. O cara querer comprar o produto de novo, porque ele está tão satisfeito com o produto e com o atendimento que ele recebeu, que ele vai com certeza comprar de novo. Então, que isso seja exemplo para todos os ramos de negócios, tratar o cliente de maneira boa, de maneira eficaz, como a Mormay faz, como a gente se dedica a fazer, é algo que a gente precisa disseminar mesmo na nossa cultura brasileira, de modo geral. E só pegando o gancho da X11, que eu acabei interrompendo, vocês são representantes... E a X11 a gente é um expert store. Expert store, Chico, significa que é aquela loja especializada no produto da X11. Então, no Brasil existem algumas lojas, não são tantas assim, tá? Mas são lojas que realmente tem um diferencial de oferta desse produto. A gente tem uma... Da linha da X11 a gente tem praticamente tudo que eles vendem. E a gente tem uma qualificação, treinamento, um entendimento do produto da X11 que é bastante diferenciado em relação ao geral. Então, quando alguém busca ou quer buscar um produto de X11, quando ele vai numa loja que é um expert store, ele tá indo numa loja que é especializada em X11. Então, vai atender ele, com certeza, de uma maneira mais qualificada. Tecnicamente, a gente consegue dar mais informações pro cliente sobre a utilização do produto, jaqueta ventilada, jaqueta impermeável, luva, o uso que esse produto tem, pra que ele é mais adequado. A gente tem bastante treinamento e bastante experiência pra poder atender o cliente de uma maneira bastante específica e qualificada. Isso é um expert store. Vamos começar, então, com o X11? Vamos lá, senhor. Vamos lá. Então, o X11, esse é o meu xodó, que são as luvas. E aí tem um negócio legal, Chico, de ser expert store, é que a gente recebe os lançamentos da X11 primeiro que todas as outras lojas. Então, um dos lançamentos recentíssimos da X11 é a Blackout 2. E já vou pegar a minha. Já vou pegar, já vou comprar a minha. Blackout 2. Eu não sei explicar o que é, é uma cor diferente. Então, a luva Blackout, Chico, é campeã, campeã. Talvez seja um produto de EPIs aí no Brasil que seja mais vendido, se a gente fosse fazer uma curva ABC. Com certeza a luva Blackout é campeã de vendas. Eu uso há uns 10 anos, cara. É um produto muito antigo. O mercado aceitou muito bem ela. Por quê? É uma característica da X11 que a gente já falou muito. É um bom preço, um preço bastante acessível para um produto de boa qualidade. Então, a X11 faz um produto legal, com a qualidade bastante legal e com um preço muito acessível. Então, a luva Blackout, ela é campeã de vendas porque ela é uma luva barata, que dá a proteção que a gente precisa e tem boa qualidade. Tem um produto de boa qualidade e durabilidade. Você tem, você sabe quanto tempo dura uma luva, um uso intenso que você faz. Eu estou com uma que já está há alguns anos comigo e eu insisto em mantê-la. Então, a partir de agora, já vou trocar, já vou pegar uma nova. A Blackout que você tinha, Chico, era essa, a Blackout, que aqui a gente dá, do modelo antigo, a gente só tem a meio dedo, porque já acabaram as completas e aí agora só está vindo a linha Blackout 2. Mas a gente ainda tem a Blackout 1 de meio dedo, que é esse modelo antigo. Aqui, tem a 2 aqui, ó. E aqui é a 2. A Blackout convencional que a gente conhece está saindo para entrar a 2. Então, a gente ainda tem no estoque essas aqui, mas que é um estoque antigo, que a gente está deixando ele terminar e aí a gente vai ter só a partir de agora. Só para você ter ideia, a luva que eu tenho, que eu uso, ainda tem um detalhe vermelho aqui, cara. Sim, é. É anterior a essa. É, que eram linhas que eles vão fazendo ali, às vezes, nos diferenciais estéticos, que foi ao longo do tempo sendo aplicado. E o preço, aqui a nova, meio dedo, está R$99,90. A antiga R$89,90. R$89,90. Lembrando, pessoal, tudo que vocês vão ver aqui agora, que a gente vai apresentar, o pessoal da KM manda para o Brasil todo. E mandamos mesmo, porque a gente tem recebido de mercadoria, de pedido no nosso site, Chico. Você fez até um vídeo recente sobre isso. O site da gente é um site bem legal, bastante completo, bastante fácil de navegação. E a gente dá maior atenção ao site. Então, quem quiser ver os produtos que a gente tem na loja, tudo que está aqui na loja está no nosso site. E você pode ir lá entrar. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem, que com certeza a gente vai atender na maior dedicação, como a gente faz com clientes aqui na loja, a gente faz pelo WhatsApp. É, legal que tem um ícone, né? Toca lá no ícone e vai direto para o WhatsApp. E aí a gente se comunica, tira dúvida, fala com o cliente. E aí ele pode concluir a venda diretamente no site ou até se quiser fazer pelo WhatsApp mesmo, a gente finaliza ela pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Mas a gente está mandando produto aí para o Brasil inteiro. Toda hora a gente manda para um estado diferente, é Fortaleza, Manaus, Mato Grosso. A gente já mandou para todos os lugares do Brasil aí produto de escrito seu. E a maior tranquilidade, a venda sempre sai muito redonda. Muzão, agora deixa eu mostrar agora essa luva aqui, já que você também é cabra de alta performance. Então, a X11... Me fala dessa luva cabriocrárica, bicho. A X11 ela faz tanto a blackout, que é aquela urbana, basiquinha, dia a dia. Ela é uma luva mais leve, você vê que a forração dela, apesar de ter a resistência à abrasão, ela é feita para resistir à abrasão. Tem aqui esse sliderzinho de borracha para poder proteger a parte de baixo da mão. Essa parte para o celular também, né? Isso, o touch do celular. Então, ela tem todas as características que precisa para uma luva completa. Mas ela é uma luva urbana, cano curto, para você usar dia a dia mesmo. E é para usar todos os dias mesmo, pessoal. Eu sei que às vezes algumas pessoas dizem, ah, mas tem que ficar botando e tirando. Então, luva é um item de segurança muito importante. Eu uso todo dia. Eu me acostumei tanto a pilotar de luva, que eu não consigo pilotar minha moto sem luva. Eu acho estranho. Quando eu pego no punho da moto sem luva, me dá uma gastura, me dá um... Porque eu acostumei muito a pilotar de luva. Então, é só uma questão de criar o hábito mesmo. E esse modelo aqui, Chico, é um modelo mais robusto, um modelo mais race, né? Quando você vê essas luvas subindo o cano até aqui em cima, principalmente essas que tem esse slider maior aqui em cima, é uma luva numa pegada mais race, tá? Isso aqui é rígido, tá, gente? É, isso é um slider rígido. Porque a galera pensa que isso aqui é fofinho, né? Não, gente, é rígido, tá? Então, essas luvas, Chico, elas servem tanto para viagens, aquelas viagens mais longas, onde você precisa de produtos mais robustos por causa de questões de temperatura, né? Vai pegar frio, produtos que resistam à chuva. O cano longo, ele é feito para passar por cima da jaqueta e fechar completamente para não dar entrada de água. Então, essas luvas aqui, elas têm uma pegada mais para uma linha race, porque elas são mais robustas, como para uma pegada a viagem mais longa. Além desse modelo Epic, a X11 tem o modelo race 2, que aí já tem uma cara mais esportiva, né? Segura aqui para você. Essa daqui, ela tem um design mais de esportividade também, que é uma luva mais pegada race, a mesma coisa. Não é rígido, não, né? É rígido, tá, gente? Eu falo fofinha, mas não é não, gente. É rígido mesmo. Isso, essa proteção aqui, Chico, é principalmente para proteger esse ossinho aqui do punho, né? Sim. Que se você bate e você tiver uma fratura aqui, é extremamente doloroso e trabalhoso para você curar uma fratura, tanto nos dedos aqui, na parte de cima, né? Como nesse ossinho daqui. Então, o objetivo dela é, se você bate a mão no solo, num acidente, essa parte daqui vai proteger o seu punho, esses ossinhos do punho, e aqui os ossinhos em cima da mão. Uma proteção muito importante essa, Chico. Vamos falar de valores, tá? Essa tá por quanto? Essa é R$495,00. E essa aqui? E a Epic tá... Eu acho que tá sem preço aí. Essa aqui tá sem preço. Vi. Aqui a gente faz na hora. Na hora, até essa não. Qual a valor que tem essa? Quem sabe faz ao vivo. Tem problema não, a gente vai mostrando mais coisas aqui. Tem Alpine Stars também, vocês vendem Alpine Stars. As luvas da... 529. 529, a Epic. 529. 495. Tá. São luvas mais robustas. Luvas pra uma pegada mais viagem. A Epic é uma pegada bem viagem. A Race 2 é uma pegada bem race, bem esportiva, tá? Mas dá pra qualquer tipo de moto, tá, gente? Tá, sim. Qualquer tipo de moto. Não tem essa não. A gente fala mais robusta porque ela é uma luva um pouco mais grossa. Ela tem... Ela sobe mais no punho. Então, pra quem vai usar todos os dias no trânsito, ela acaba dando um pouco mais de trabalho pra vestir. A luva de cano curto acaba funcionando melhor. Mas é uma luva pra você usar em passeio, e usar também em todo momento que você estiver andando de moto, você vai usar, você vai ter um produto mais qualificado, né? Bom, a X11, então, Chico, faz essa linha. E a Alpinistar, que é uma marca internacional, aí a Alpinistar, ela disputa lá no topo da cadeia alimentar, né? É produto que patrocina piloto de Superbike, piloto do MotoGP. Então, a Alpinistar é uma marca premium, é uma marca que se dedica a fazer produtos com características mais avançadas até em tecnologia, Chico. Tem até um dado interessante, que uma vez até, conversando com o representante da Alpinistar, ano passado, ano retrasado, não sei se foi 2021 ou 2020, mas teve um piloto de Fórmula 1, que ele teve um acidente, ele bate no guardrail, e o carro pega fogo, completamente. Quem gosta aí de Fórmula 1 vai se lembrar desse acidente, eu não me lembro o nome do piloto. Mas o carro pega fogo completamente. E ele consegue sair do carro, leva 28 segundos pra sair do carro. Só que o carro completamente em chamas. E o cara sai, ele sai abanando as mãos, e ele teve pequenas queimaduras na mão. Ele tava todo vestido de Alpinistar. Todo de Alpinistar. Menos a luva. Não, a luva era também, mas foi o único lugar que deu algum... Tipo assim, esquentou um pouquinho mais, e chegou a criar uma escoriação, foi na mão. O resto do corpo dele, completamente íntegro. E ele tava todo de Alpinistar. Ou seja, o produto que o Alpinistar faz, é o produto que protege a chama, a brasão, impacto. Em Fórmula 1? Em Fórmula 1. Ele tava vestido de Alpinistar, e ele ficou dentro do fogo, 28 segundos, saiu só com... Esquentou a mão demais e queimou um pouco a pele dele. Caramba, caramba. Então, isso é tecnologia. São tecidos baseados em fibras, com alto grau de tecnologia, que faz com que mesmo na chama, o cara consiga... E daí o preço justifica... E ela acaba sendo um produto que tem um custo maior, porque eles investem mais em produtos premium, qualidade. Então, se você disser, pô, o produto Alpinistar, ele é mais avançado, do ponto de vista de tecnologia, ele embarca mais avanços do que produtos, produtos. Então, é um produto que ele vai cobrar por essa tecnologia. E aí, você acaba tendo um produto com preço um pouco maior, mas você tá levando algo que tem um diferencial muito grande. E ele acaba sendo mais leve. O que me surpreende é a leveza, cara. Os tecidos mais tecnológicos, Chico, é o grande lance de aumentar a resistência, a eficiência... É muito diferente a leveza, caramba. Diminuindo o peso, tornando ele mais macio. Se você veste uma Alpinistar, você percebe que ela tem uma maleabilidade maior. É impressionante. Ela é mais mole. Mesmo ela sendo mais resistente, ela é mais mole, porque o tecido é mais tecnológico. Gente, é perceptível o peso da luva. Se você pega um e outro... É muito perceptível o peso da luva. Então, assim, eles botam o mesmo slider que você vai ter numa luva mais simples. Pra ela, você tem o mesmo slider, só que o daqui, ele é mais leve. Ele é um produto, um material mais leve. É. Caraca, é bem mais leve. Então, essa luva SP2, ela tá 899. Você vê que ela é um pouco mais cara do que a X11, mas eles embarcam aqui uma tecnologia, um tecido mais tecnológico, mais avançado do que... Bem mais leve. Então, você sempre vai ter aí essas opções. E eles, obviamente, tem o lance do patrocínio. Esse modelo aqui é o modelo do Mark Marques, né? Sim. É a mesma coisa a SP2 também? Essa daqui é... Não, essa é a Road Sport. É um outro modelo. Mas esse modelo vermelhinho aqui com detalhes, o número 93, é um produto patrocinado do piloto Mark Marques, que é um grande campeão de MotoGP, que tá passando aí, por sinal, nessa temporada, quem gosta de MotoGP sabe que ele tá passando um perrengue ali de novo. Mas é um grande piloto e esse produto é um produto patrocinado dele, do Mark Marques e é bastante diferenciada também essa luta. Essa daqui tá 899 também, tá? O mesmo preço da SP2. Então, vamos pular pra cá, pra... É, ainda na X11... Aí falando desses acessórios menores, né? Essas coisas... A gente tá falando de luva e falando de outros acessórios menores, Chico. A X11 tem uma linha também de outros itens dentro da linha de produtos deles que são muito interessantes pro piloto. E, como eu disse, o fato da gente ser um Expert Store faz com que a gente tenha da linha da X11 a gente tem praticamente todos os produtos que eles fazem. Então, você tem o protetor de calçado. Isso aqui eu acho muito legal. A gente vende muito isso daqui pra instrutor de academia. Pra personal trainer. Porque os caras andam normalmente de moto pra poder se deslocar, né? O cara tá numa academia, tá... Que curioso agora. E eles andam de tênis. Ah, entendi. E se você usar tênis de corrida, tênis de academia e ficar passando a marcha da moto, você rasga o tênis. Rasga o tênis. Isso é caro, tênis daqueles ali é caro, velho. Então, isso aqui você põe em cima da parte onde você engata a marcha. Essa parte de borracha fica ali no ponto onde o câmbio fica. É fixo. Sim. E aí você não estraga a sua frente. Aí, ó. Personal trainer. Você que é personal trainer, tá aí, ó. 74,90. É só que se desloca pro trabalho também de moto. Que às vezes usa sapato social. Sapato social. Isso aqui é bom pra você não estragar o seu sapato no engate da marcha. Então, acho muito legal. Vende muito esse protetor de calçado. Porque ele evita que você estrague o seu sapato na marcha da moto. Eu tenho um desse, mas eu tenho um couro legítimo. Mas é feito, foi um presente. Mas eu não imaginava essa curiosidade aí do personal trainer. É muito legal isso, cara. Não imaginava. Porque eu achava que era mais a galera que usava sapato social. Ou um sapato que realmente rasga, sapatênis. Porque eu não recomendo a gente usar sapatênis, tá? Então, é. Também aqui fazendo, como você gosta de fazer um disclaimer, não pilote de tênis. Não pilote de tênis. Não faça isso, tá? Mas se você tiver que pilotar de tênis... Use esse protetor, porque vai evitar rasgar o tênis. Não é nem questão de sujar. É rasgar, tá galera? Fura mesmo. Porque você passa a marcha várias vezes. E aí você tem um atrito ali. E o tênis é caro. E tem isso aqui que a gente... Que Karine mostrou. Deixa eu abrir aqui. Ó, tá aberto já. É, a chamada Nectube. Nectube, ela é uma... Uma bandana, né? Vamos chamar assim. Que você põe no pescoço. Quer dizer, prioritariamente, o uso dela seria a princípio no pescoço. Apesar dela ter aí uma versatilidade pra você fazer outros usos dela, tá? Se você olhar aqui no desenho da capa, exatamente seria um produto que você põe no pescoço. Você pode cobrir o rosto. Durante o período da pandemia, Chico, muita gente usou essa Nectube como um substituto da máscara. Porque você põe ela no pescoço, subia até o nariz, fazia o mesmo efeito da máscara durante a pandemia. A gente já tá terminando isso, né? Vários estados aí, inclusive aqui já liberou o uso de máscara. Mas ele tem outras funções. Uma das funções que eu acho legal e que eu faço uso dele nessa função, Chico, é deixar ele no pescoço mesmo. Por quê? Eu, pessoalmente, quando eu tô pilotando a moto e a gente tá andando um pouco mais rápido, o vento... Tipo assim, eu tô de macacão, de luva, bota, capacete. Única área do meu corpo que fica vulnerável, digamos assim, é o pescoço. Às vezes, ah, mas o pescoço, dificilmente num acidente você vai atingir o pescoço. Mas o vento no pescoço me incomoda. Posso te falar mais? Detrito, cara. É, às vezes um mosquito, uma pedrinha. E como você roda devagar, você é um cara que roda bem devagarzinho, imagina um mosquitinho batendo. Eu não deixo meu pescoço porque o vento, às vezes a poeira da rua fica batendo na pele. Eu não gosto... É uma proteção. ...do contato na pele porque acaba dando algum incômodo. Então, você põe essa Nectube no pescoço e ela fecha o seu pescoço. É claro que é um produto, é um tecido fino e tal, mas é pra proteger de impacto do vento. O próprio vento bater no seu pescoço e ficar tocando a sua pele como mosquito, pedrinha, poeira, ficar batendo em você. Então, esse uso é um uso mais, vamos dizer, o primeiro. Mas ele tem uma versatilidade de ser usado como bandana mesmo, na cabeça. Se você conseguir, não sei se dá pra ver aí na filmagem. Não sei se pega foco, mas dá pra ver aqui. Na cabeça, você pode usar como faixa, como munhequeira, pra as mulheres fazerem aí até coque no cabelo com ela. Então, é um produto que tem uma versatilidade pra vários usos, né? Não só pra moto, mas pra bike também, exercício físico, dá pra fazer tudo, gente. Pra quem vai fazer uma corrida, pra quem vai fazer bicicleta, isso aqui funciona pra várias, várias atividades. E aí, pra quem também acha, ah, poxa, mas é útil, galera, vocês veem muitos motociclistas usando aquele scarf, né? Que é tipo um lenço no pescoço, é a mesma função. É proteger o pescoço. É proteger o pescoço. Sendo que esse aqui ainda tem uma vantagem, ele tem um refletivo na parte de trás, né? Ah, legal. Essa linha é refletiva. Então, quando você põe ela no pescoço, que o farol bater de trás, ele vai ver uma linha no seu pescoço que já ajuda na visualização ali, enquanto você estiver pilotando à noite, seja de bicicleta ou de moto. Isso, é muito importante enfatizar que não é só pra moto, não, tá? Você que tá correndo, você que tá numa bike, de moto, isso aí é multiuso. Na minha opinião, isso é um item que não é caro, tá aqui, ó. R$70,00, né? R$69,90 e protege bem pra caramba. É, ele é do mesmo tecido, Chico, da segunda pele. Sim. Também é um produto muito legal. A segunda pele da X11 eu gosto pra caramba dela. Ela é muito bem feita, ela tem uma pressão legal. Você usa no macacão? Eu uso de macacão porque não tem como vestir macacão. Até pra vestir, né? Eu não sei como é que alguém consegue, até tem um piloto do MotoGP, todo mundo tá vendo que eu sou fã do MotoGP, mas o Quartararo, ele usa macacão sem segunda pele. E o atrito, cara, deve machucar muito. Não só o atrito do movimento, né, porque ele tá na moto se movimentando, então o couro pode roçar na sua pele em alguns pontos do corpo, vai dar ali algum incômodo. Sim. Como tirar o macacão? Eu não consigo imaginar como é que o cara, depois de ter suado, ele consegue tirar um macacão sem segunda pele. Ó, deixa eu dar a minha experiência de viagem, pra quem sabe, pra quem me acompanha, eu faço, quando eu faço viagem, as viagens são de 10, 14 horas. Então, eu não consigo viajar mais sem isso aqui, ó. Porque como eu tô usando calça, calça impermeável, calça pra motociclismo, a calça, ela machuca a perna. É. Machuca. É, você vai tá com a perna dobrada ali. Dobrada e fica roçando. Então, por 10, 14 horas. Gente, não é viável você usar uma calça com aquele tecido que é um tecido D600, o que quer que seja, é um tecido que ele tem uma função antiabrasivo, é, ele não é impermeável. Eu falei impermeável, não é, mas ele é resistente à chuva. Então, se você não usar uma segunda pele dessa, você tá lascado. Então, você vai viajar de moto, eu recomendo que use uma segunda pele, porque senão você vai ficar sentindo muita dor. E talvez, Chico, algum escrito diga, ah, mas a minha jaqueta, ela é uma jaqueta que tem uma forração interna, então não vai ter problema, não preciso. Veja só o que é o princípio da segunda pele. Quando você veste o segundo da pele, ela é um tecido que ela fica mais colado em você. Por isso que ela tem uma certa pressão, ela encosta na sua pele e fica firme, e a jaqueta fica movimentando. Então, mesmo que sua jaqueta tenha uma forração, essa forração vai ficar se movimentando, em razão do balanço da moto, dos seus movimentos de pilotagem, vai ficar roçando. A segunda pele, ela tá grudada. Então, a sua jaqueta vai roçar na segunda pele, que tá colada em sua pele. Então, o princípio é evitar que, mesmo um tecido de forração de jaqueta, se ficar 10 horas, 8 horas esfregando na sua pele, vai criar um incômodo na sua pele, vai criar uma irritação na sua pele. Vai, vai com certeza. E não somente pra quem viaja, eu tô falando pra quem viaja, mas você que trabalha nas duas rodas, tá? A gente vê que os motoboys, mototaxi, já estão usando segunda pele. Então, se você tá buscando a segunda pele que dure, tem essa diferença também. São produtos de boa qualidade, são produtos bastante duráveis. Não é um tecido qualquer, costurado de qualquer maneira. É um tecido tecnológico, mais avançado, proteção UV. E tem uma outra função, que aí já é a segunda pele, climatize, que é esse modelo aqui, que além de tudo isso, ela tem uma função térmica muito interessante. E aí todo mundo vai dizer, ah, você tá em Salvador, Salvador é quentíssimo, você vai comprar um produto térmico, veja só, Chico, às vezes as pessoas se enganam com o termo térmico, de achar que térmico é pra esquentar. Não, térmico é pra manter sua temperatura constante. Seja no frio ela te esquentar, seja no calor ela te ajuda a esfriar. Porque ela ajuda a manter a sua temperatura a mesma, independente das variações externas. Então, não é apenas, quando a gente fala que o produto é uma segunda pele com característica térmica, não é apenas pra esquentá-lo, sim. É pra manter sua temperatura constante, seja no frio, seja no calor. Então, ela ajuda a manter a temperatura do seu corpo a mesma. Observe que tem um princípio interessante, é que se você pegar um beduíno no deserto, no Egito, ele tá todo vestido. Por quê? Porque ele não pode perder a temperatura dele ali. Então, ele se veste, não é por causa, porque se ali é um lugar quente, faz muito calor, o normal seria ele tirar a roupa. É uma forma até de refrigerar o próprio corpo. Mas a roupa mantém a temperatura do corpo dele constante. Então, é esse princípio que a segunda pele utiliza. E tem, engraçado, que eu assisti um vídeo no YouTube de um professor de física explicando o fluxo do ar, né? Vou falar assim, que faz essa refrigeração, entre aspas. Eu falei refrigeração, muita gente vai achar estranho. Mas a física explica, tá? Então, tem um professor de física explicando a física dos beduínos, de usar aquela roupa, né? Naquele calor absurdo. E o sistema de refrigeração do corpo pra evitar que ele tenha desidratação. E é basicamente isso também. A pele é esse princípio. Ela tenta manter a temperatura do seu corpo constante pra que no calor ela te ajude a esfriar e no frio ela te ajude a esquentar. Então, ela mantém você no deserto. Bem legal você ter lembrado disso. É um princípio bem legal que às vezes a pessoa se engana e dizia ah, eu vou usar esse negócio, vai me esquentar. Não, não. Ela vai manter a sua temperatura constante. Esse é o princípio. E a tecnologia é isso, Chico. Quando a gente tava falando até de Alpinistar agora há pouco, outro dia eu fiz um vídeo de uma bota da Alpinistar que a palmilha da bota tem uma característica térmica pra ajudar a esfriar o pé. Legal. Porque a bota em si, ela é um produto mais robusto, acaba esquentando. O pessoal tá começando a desenvolver tecnologia na palmilha pra fazer ela de uma maneira porosa pra que ela troque, ela dê um gap de ar embaixo do seu pé e ajude a refrigerar o seu pé dentro da bota. Que legal, cara. Tudo isso tecnologia de produto. E ainda mais pra gente que vive num lugar quente, né? Brasil é quente, gente. Não tem jeito, tá? Mesmo que a gente vá pro sul, até no verão o sul é bem quente. Bom, aí a gente tem essa parte aqui de... Vamos só falar de preço que a galera vai me bater se eu não falar preço. Então. R$69,90 o Nectube. O protetor de calçada aqui R$74,90. A calça da segunda pele R$119,90. R$119,90. R$119,90, tá, gente? Não vou falar errado aqui. A calça. A Climatize, que é um produto mais avançado, ela é R$179,90. Tem esse aqui que é o mais simples, né? O Sun Protect. É, que é a segunda pele também, né? R$149,90. Tá? Elas são linhas da X11 de Climatize, Sun Protect. São linhas que tem características uma pouquinho diferente da outra. Sim. Mas tem uma função semelhante. Na próxima viagem que eu vou fazer agora, eu vou usar... Eu já uso segunda pele, mas eu vou usar essa da X11. Eu vou fazer um teste pra vocês aí. E até agradecendo aí a X11, a gente ganhou esse belo mostruário aqui da X11. Lindo, lindo, lindo. Por sermos uma loja especializada aqui que eu falei, Expert Riders. Então... Fico lindo, cara. A gente tem aí, ó... Ó, a X11, parabéns aí, viu? De ser um parceiro da X11 também, eles nos ajudarem aí com essa... Com a própria decoração da loja. Então, temos aqui as linhas de jaqueta da X11, Chico. A gente já falou muito delas. Desde as jaquetas mais... Um pouco mais robustas, né? De proteção de titânio aqui, de alumínio, na verdade. Alumínio, galera. Olha só. Aí já é aquela pegada um pouco mais race, um pouco mais viagem, né? Criando proteções mais robustas, tá? Até as jaquetas ventiladas, como a Summer Pro, que a gente já falou muito... Que essa é maravilhosa, essa é pra verão, galera. É, verãozão mesmo. Mas também tem uma proteçãozinha interna. Isso, é uma jaqueta um pouco mais leve, ela é um... É uma proteçãozinha removível. É um D300, então ela já é um tecido um pouco mais fino, um pouco menos de peso, mais ventilação, então, pegada pra simplificar um pouco, pra você usar aquele dia de... Os urbano, né? Pra você se deslocar. Os urbano, no calor, só usando. E a cor dele também favorece, né? Isso. O cinza, ele é um pouco mais refletivo, né? Pro calor, do que o preto. Então, a X11 faz uma linha bem completa, desde as jaquetas mais robustas ali, mais qualificadas, até as jaquetas mais simples. É uma linha muito grande de produtos, e a gente... E tudo isso aqui tá no site, tá, gente? Toda essa linha tá no site. Toda. Botas. Botas da X11 também. Todas essas... Todos esses produtos estão no site. Qualquer dúvida, é só entrar no site, e tá aqui na descrição, e eu vou deixar aí a tarja também, pra vocês acessarem o site. Bom, e a gente tem aqui um modelo novo, um lançamento, que a gente queria mostrar muito pro pessoal também, que é da Alpinestrida, como a gente falou, a gente tem desde a linha X11 mais simples, mais acessível, até os produtos mais tops, que é a Alpinestrida aí, uma marca internacional, tá no topo da cadeia dos produtos. E a Alpinestrida trouxe lançamentos pro Brasil. A Alpinestrida é produto realmente 100% importado mesmo, a gente recebe eles de fora mesmo. E eles trouxeram esse lançamento pro Brasil, que é esse modelinho de jaqueta aqui, muito legal, uma cor nova pra jaqueta, tá? É uma jaqueta, nesse caso aqui, é uma jaqueta feminina. Eu achei essa cor. Inclusive, foi a mesma jaqueta que esconderam a Vitória. Colocaram Vitória dentro da caixa. Isso foi a arte do carinho. Você que fez isso? Foi, moça? Não, não foi a arte minha, não. Vocês colocaram Vitória na caixa. Vitória na caixa. Foi o político espontâneo à vontade. Foi você também? Ela que escolheu, e a gente não obrigou ela a nada. Sabe o que parecia? Sabe aquelas... Aquela boneca do circo, aquela boneca de pano que a gente vê no circo? Cara, eu vi isso aqui. Tá nos stories. Ela não tinha paciência. Ela fazia uma cara assim, meu Deus. E aí, Gustavo inventou de fechar a caixa com... Com fita, com fita lá dentro. Lacrou, e ela ficou em pânico. A gente não filmou isso, mas ela não sabia que tava sendo filmada. Um beijo pra você, viu, Gatona? Ó, deixa eu mostrar. Quando vocês mandarem mensagem pelo site, vocês vão falar com esses dois aqui, não é isso? É. Fala com esses dois aqui, é? É. E assim, vocês são dois amores, vocês são... Sinceramente, muito obrigado, porque os meus inscritos, quando eles mandam mensagem, lá no site, vocês vão ver um ícone do WhatsApp. Então, quando vocês tocarem naquele ícone, vocês vão cair, vão falar com eles dois. Então, eles são super atenciosos. Obrigado por vocês serem tão atenciosos com os meus inscritos. E eles sabem, realmente, quando você tiver dúvida, poxa, eu tenho a cabeça de arromba navio, qual é o capacete que dá na minha cabeça de arromba navio? Eles sabem. Eu sou um cara tipo Tio Chico, um cara bonito, gostoso, largo, né? Qual é a jaqueta que vai entrar no meu corpo lindo e esbelto? Então, eles vão saber. Então, tá aqui, esses dois que vocês vão falar. Se apresentem aí. A gente resolve, qualquer dúvida, é só falar com a gente, qual que tiver problema com o seu modelo de capacete, pode só falar com a gente que a gente dá um jeito. Descobre qual é o melhor capacete pra você, a melhor jaqueta. A gente resolve tudo de um jeito bem fácil. E fala seu nome também, Gustavo e Vitória. E você... Qualquer dúvida, pode falar comigo. Eba! Valeu, beijo meninos, obrigado pelo carinho que vocês têm pelos meus inscritos, viu? Obrigado. Obrigado mesmo. Eita, vamos lá. Eu achei linda essa jaqueta. Essa jaqueta Eloise, que é a jaqueta que a Alpinistar trouxe. Como é o nome? Eloise. Eloise. É. É um modelo novo, a Alpinistar trouxe pro Brasil agora, não tinha, é lançamento no Brasil. Primeira característica dela, Chico, é a cor. Ela é uma cor bem diferenciada. Corte. Sai do preto tradicional. E do rosa. Sai do rosa, que as meninas motociclistas até muitas vezes nem gostam do rosa. Nem quer mais. E foi pra uma cor bem diferenciada, bem bonitinha. Não fica dentro daquele preto tradicionalzão. Fica uma cor mais... Lindo. Um visual mais legal. A jaqueta tem características muito interessantes. A gola dela é uma gola, parece gola de camiseta. É. Que é bem suave, o contato com o pescoço aqui, bem suave. Ela é, sabe, ajustada, muito bacana. Muito linda. Gostei do zíper também. O acabamento da Alpinistar é muito, muito bom. Cara, que zíper lindo. Ela é uma jaqueta ventilada, Muito linda. Toda essa tela da frente, é ventilação. Então a jaqueta, uma pegada verão, uma pegada mais verão. Mas com todo o acabamento da Alpinistar, que é bem característico dela. Bolsos, aqui a gente, bolsos. Você tem bolso interno, tem toda a proteção dela. As jaquetas Alpinistar, Chico, ela tem uma característica interessante, que às vezes alguns clientes ficam na dura. Elas deixaram de vir com aquela proteção das costas. Sim. A grande maioria das jaquetas, quando você vai comprar, ela tem um EVA. É, que nem o EVA atrás. Atrás, né? As jaquetas da Alpinistar, já de alguns anos pra cá, nenhuma vem com ele. Por quê? Porque eles estão vendendo essa peça separada, que é a proteção de costas. Alguém pode dizer, isso é uma estratégia só pra vender mais caro e vender mais um produto. Tipo um iPhone sem carregador. É. Mas não é exatamente isso. Pelo menos a explicação técnica deles é o seguinte, o protetor de costas dele, eles investiram tanto em tecnologia pra fazer um protetor de costas tão bom, que ele vai ser utilizado em todas as jaquetas que você tem, você pode utilizar o mesmo. O mesmo? Ele é removível. Interessante. Ele tem o espaço pra ser colocado. Então você vai comprar o seu protetor de costas, que ele é tecnológico, ele tem um princípio de células, ele é furadinho e tem células de absorção de impacto. Então ele é um produto muito qualificado. E universal. E é universal. Ele é quase um protetor de coluna, ele é bom mesmo, ele tenta se aproximar do protetor de coluna. Então você compra o seu protetor de costas separado e todas as jaquetas que você tiver da Alpinistar, você vai usar o mesmo protetor de costas. E é garantido que o EVA não vai se dissolver, né? Porque ele é um produto muito bom. Eu já tinha o EVA que dissolveu, cara. E você não precisa ter três, quatro protetores de costas. Porque você vai ter um só e você vai usar nas três jaquetas que você tem. Você tem uma jaqueta verão, uma jaqueta impermeável, uma jaqueta viagem. Você pode ter um protetor de costas só e sair aplicando conforme você for utilizar a jaqueta. Você vai colocar ele e você vai ter um produto muito tecnológico na sua jaqueta. e você não vai precisar agregar o preço da jaqueta. Cada uma tem um protetor de costas, sendo que ele pode ser utilizado em várias. Então, a ideia da Alpinistar foi você vai ter um protetor de costas de muito boa qualidade e você vai usar em todas as jaquetas que você tiver da Alpinistar. Meninas, está aqui, ó. Como é o nome dela mesmo? Eloise. Eloise. Jaqueta Eloise. É linda, tá? Talvez na câmera vocês não estejam percebendo a cor como é linda. É um turquesa. É um verdinho, turquesa, né? É uma turquesa. É lindo, lindo, lindo. Eu adoro essa cor. Eu particularmente adoro essa cor. Eu gosto muito de verde. E lembrando, é uma jaqueta para corte feminino. É, essa é feminino. Na masculina ventilada tem a Super Air da Alpinistar que eles trouxeram agora essa linha no azul que também é uma pegada de sair do preto tradicional. Eu nunca vi essa cor em jaqueta, cara. É um azul marinho, né? É um azul mais escuro, mas que ficou bem bonito. Eu gosto de cores. Meu capacete é colorido. Eu gosto também. Meu macacão. Tudo eu gosto de cor. Eu acho que sai um pouco do preto tradicional. Então, não vai dizer ah, mas o preto é por causa da sujeira. Não, o azul também ele é bem, como ele é bem escuro, não vai dar problema. E tem uma característica interessante dessas jaquetas que chegaram da Alpinistar. E lembrando, tudo com proteção, né? Proteções, tá gente? E o tecido, ela é ventilada aqui na frente, mas nas partes forradas do tecido elas são hidrofóbicas. Sim, é isso mesmo. Hidrofóbico mesmo. Repele a água. Repele a água. Então, se você tomar chuva, a água vai cair aqui e não vai ensopar o tecido. Legal. Ela vai escorrer. Porque esse tecido daqui ele é hidrofóbico. Ele repele a água. Aquele tratamento hidrofóbico, né? É um produto que colocam para escorrer. E aí a parte impermeável, essa telinha aqui, obviamente que não. Isso é uma tela. Se molhar, vai molhar. É uma jaqueta verão. Jaqueta super air. Mas nas partes de tecido elas têm essa característica. E deixa eu falar só uma coisa em relação à cor. Vocês estão vendo aqui pela lente da minha câmera um azul até um pouco mais aberto, mais claro. mas ele é mais fechado, tá? É uma azul marinha. Vocês estão vendo a câmera lá está pegando. É mais fechado. Eles estão vendo aqui uma cor mais clara, mas não é, tá, gente? Ele é um pouco mais fechado. Se você for a mais aberta, será que dá para mim? Não, não. É da lente mesmo a cor. O sensor da GoPro ela vai pegar um pouco mais aberta a cor e não é. Ela é mais fechada. É linda. É muito bonito. Muito bonito mesmo. E para a gente fechar essa parte, Chico, a Viper, que eu acho essa jaqueta linda. Eu gosto. Animal, viu? Essa é esportivona, né? Esportiva a jaqueta. Você vê até pelo corte da jaqueta. Isso é legal, Chico, também de falar. O corte da jaqueta. com essa jaqueta também, velho. Você vê que ela tem uma pegada, um corte assim mais para frente. Parece que os braços estão meio curvados e para frente. Ela é V3. Essa é a Viper V3. Ela tem esse nome. Cara, até de Harley vai, velho. É sério. Eu achei linda. Ela é ventilada também, viu, Chico? Mas uma jaqueta bem design, bem diferenciada. Lindona. Ó, então, desculpa aí me meter aqui. Vai, Carly, fala aí. Tem uma jaqueta aqui que é excelente para quem tem Rally Davidson porque é a mesma jaqueta que ela é toda preta. Toda preta. Legal. E ela... Olha só aqui o detalhe. Porque os raleiros, geralmente... All black. É all black. É. Linda. Porque geralmente os raleiros gostam de coisas mais discretas. Então, ela... Aqui é o refletivo. Mas ela é toda preta. Toda preta. Gostei. Então, aqui a gente tem essa toda preta. Qual o preço, Carly? Ela está R$1.299. Qualquer cor ou tem diferença de cor? Qualquer cor. Qualquer cor. E aí a gente comprou... A gente tem a grade completa dessa azul, da preta. E a gente comprou mais uma cor também que eu não estou lembrando agora. Está lá na outra loja. Mas a gente vai lá. Vai lá, vai ver, né? Eu vou filmar lá na outra loja. Agora achei essa preta linda mesmo. Ela é linda. Porque assim, ó... Até logo. É. Até logo. É todo preto. Porque tem gente que não gosta de mostrar nada. É verdade. É lindona. Poxa, ficou linda. E os meninos fizeram um teste. Qual foi o teste que vocês fizeram da jaqueta? Água. Eles jogaram a água aqui. E a água... Escorre. Escorre mesmo. Não... Não ensopou. É, não ensopa. Ela escorre. Legal. É muito legal. R$ 1.299,90. A gente pode parcelar em até 10 vezes sem juros. E, cobrando a vista, tem que dizer que é inscrito do Tio Chico. Manda um WhatsApp, tá, gente? No site mesmo. Olha, são inscritos. Pagando a vista, tem 10% de desconto. Só para ser inscrito. É sério, é sério. Não é qualquer um que tem coragem de falar 10% de desconto. Não fala, vai ter um desconto. Você fala mesmo. 10% de desconto para inscrito no canal. 10% de desconto. 10% de desconto. Só para os inscritos assistidos. Mas é... Só nessa jaqueta tem qualquer produto? Qualquer produto. É mesmo? E pagando a vista. Rapaz, tua mulher tá doida. Rapaz, indoidou. Rapaz, tá redada essa judia. Inclusive, eu tô no ramadã, viu? Estou no ramadã. Não almocei. Só agora, só quando o sol se pôr. E eu estou aqui com essa judia retada. Claro, eu tô no mês sagrado. E essa judia retada que faz negócio. Por isso que ele tá magrinho, gente. Ele tá magrinho. Olha por aí, tá todo lindão. Todo magrinho. Você é uma mulher de negócio. Ah, meu Deus. Parabéns, viu, cara? Você é retada. E é mesmo, viu, gente? Aqui tem 10... É mesmo, bicho? 10% de desconto. Na loja toda. É muita coisa, é. À vista, né? À vista! E divide em 10 vezes sem juros? 10 vezes sem juros. A mulher é pra jogo mesmo. Tá bom. Tá bom, viu? Parabéns, viu, cara? Rapaz, sua mulher tá retada. Pois é, tá vendo? Então, basta dizer, né? 10% de desconto. Na hora que fizer, diz que é inscrito que vai. É que, geralmente, quando você fala pra empresária assim, e aí, desconto? A gente vai dar um desconto. Ela não fala, não. Ela não. Ela fala mesmo, na lata. Ela fala. 10% na loja. Agora, à vista, tá, gente? E aqui tá quanto, cara? Essa aqui? 1.299 também. Ah, o mesmo valor? É. Porque a feminina e a masculina ventilados. 1.300 reais. É isso. 1.300 reais. 1.300 reais, tá? Agora, lembrando, gente, isso aqui é o Pine Stars, né? Outra pegada. É uma jaqueta que dura aí. Pô, fala aí, de boa. No mínimo, quanto é que dura uma jaqueta dessa? Chico, é claro que faz... Não tenha medo, não seja conservador, não. Não, não pode valer o uso que a pessoa faz, mas a jaqueta dessa dura 10 anos. Tranquilamente. 10 anos. Eu posso falar uma coisa? Eu tenho uma jaqueta. Eu vou falar marca. Não, não vou falar marca. Essa marca não tá merecendo. Eu tenho uma jaqueta de uma marca que não tá merecendo eu falar. Não tá aqui, não, tá, gente? Essa marca não tá aqui. E já tem 10 anos essa jaqueta comigo. Antes do meu filho nascer. Meu filho tem 8 anos. Essa jaqueta tá comigo há 10. Não é brincadeira. Claro que a pessoa tem que ter um uso... Cuidado dos seus produtos e a gente... E a jaqueta tá boa. Não dura. 10 anos, dura tranquilo. Imagina uma jaqueta dessa, cara. Porque se o tecido é feito pra resistir à abrasão, Chico, eles são tecidos de alta resistência, de alta tecnologia. Eu até vi quando você tava falando da calça jeans com Kevlar. Sim, que você usa. Que eu uso. Aquilo não é uma calça jeans que você compra na C&A ou em qualquer loja de departamento. Aquilo é um EPI. Tem Kevlar. A mesma coisa quando você pega uma jaqueta dessa, que é um tecido D600, D900. Não é um casaco. Isso é uma jaqueta. É um EPI. Então, é claro que o preço é compatível com o nível de tecnologia e de cuidado que se coloca nesses produtos. Então, as pessoas não tem que usar. Ah, uma jaqueta de R$1.200. Não, é um EPI. É um produto com uma característica que vai te proteger de você ralar no asfalto, vai te proteger da chuva. Tem uma série de características que justificam o valor dele. Vamos pro último, pra serenha do bolo? Amor, mãe? É, a sereninha do bolo. Eita, novidade. Isso aqui é a minha casa, porque meus patrocinadores, Mormai, e, gente, eles estão com uma novidade que é incrível. Queria que você anunciasse aí. Então, o Mormai já é parceiro nosso e eu, no início do vídeo, tava falando da importância deles pra gente, da relação que a gente tem. E, recentemente, eles tinham o capacete M1, capacete campeão, Chico. A gente tá mandando esse capacete pro Brasil inteiro pra inscrito... Nossa parceria, né, cara? A gente trabalhando em conjunto. Pelo site, fazendo contato direto. A gente manda pro Brasil inteiro o capacete Mormai. E, recentemente, lançou o escamoteável e o abertinho, que são, pra mim, muito legais. Muito legal. E esse daqui, especificamente, eu achei ele muito bonitinho. É lindo. Pelo design dele, o grafismo dele, ficou muito legal. É o Mormai escrito, as letras estão soltinhas. Uma sopa de letrinha. Lindo, lindo, lindo. O design desse capacete. E a gente tem que fazer aquele disclaimer, né? Vamos fazer o disclaimer? É, sim. Isso, Chico, eu não tenho receio nenhum de falar. A gente sempre faz. Os inscritos já conhecem. Porque isso é uma verdade. Agora, obviamente, quem vai subir numa motocicleta, independente de modelo e tudo mais, sabe que ele tem que preservar a própria vida. A gente pilota a motocicleta, lembrando que a gente tem que cuidar muito de nós mesmos, porque a motocicleta é um veículo mais vulnerável do que qualquer outro, do que automóvel, do que caminhões. Então, no trânsito, nós somos um dos mais vulneráveis, junto com bicicleta e tal. Isso. Então, nós temos que ter um cuidado maior com a nossa proteção. Por isso que a gente usa capacete, usa jaqueta, luva, bota, calça. Então, assim, quando o piloto faz a opção, ele toma a decisão de usar um capacete aberto, a gente pressupõe que ele sabe que este capacete ele é menos seguro do que um capacete fechado. É inevitável. Não tem como você enganar ou enrolar. A gente não quer isso. Nem a Mormai, nem a gente. A gente quer mostrar que o produto é bom, ele tem segurança, assim, porque ele é homologado, mas a gente quer apresentar a verdade também. Isso. Então, assim, e um detalhe, Chico, capacete aberto pode ser utilizado em qualquer via, tá? Eu já vi, até na internet tem vídeos aí do pessoal explicando, ah, mas capacete aberto não pode usar na estrada, só pode usar na cidade. Esquece. Qualquer capacete homologado no Inmetro pode ser utilizado em qualquer via. Rodovia Federal, Autobahn, o que você quiser, você pode usar um capacete aberto. Porém, nós não recomendamos... Isso, exatamente. Em hipótese alguma que você vá a uma estrada, principalmente uma estrada duplicada, um autoban, uma rodovia muito intensa com o capacete aberto. Por quê? Porque se você aumenta um pouco a velocidade da motocicleta, o nível de proteção que você vai precisar no caso de um acidente, ele é maior. E este capacete, ele está te dando uma proteção um pouco menor do que o capacete fechado. Sim. Então, assim, a parte do queixo, ela fica vulnerável. Se você cair de frente, você vai botar a mão no chão, só que sua mão não vai suportar o seu peso, você não consegue segurar o seu corpo só no seu braço, quando você bater a mão no chão, você vai flexionar o braço e o rosto vai bater. Se você bater de frente com o capacete aberto, você vai se machucar. É importante a gente fazer esse disclaimer para que as pessoas que estão assistindo entendam que a gente não quer vender, não quer empurrar nada para ninguém. E não quer que o piloto se sinta uma falsa impressão do produto. Então, se a pessoa vem comprar um capacete aberto, ele diz, olha, primeiro, você tem que tomar a decisão de que você está escolhendo um produto um pouco mais, com um pouco menos de segurança do que um capacete fechado. Ok, o piloto está consciente, qual é o uso que você vai fazer dele? Ah, não, eu vou usar dentro da cidade, eu vou andar de escuta, eu vou andar numa Harley, numa pegada mais passeio. Eu tenho desse, isso é maravilhoso. Às vezes até o cara diz, não, Vitor, mas eu faço o passeio de fim de semana, eu pego minha Harley e vou dar aquela voltinha. Ok, vai andar a 80, vai andar a 100. você entender que não, beleza, o cara está fazendo uma decisão, ele está tomando os cuidados, sendo mais atento, legal, ele só precisa ter consciência disso. Mas se você vai para uma moto mais esportiva, uma moto com uma potência maior e você vai ganhar um pouco mais de velocidade, eu não recomendo, apesar de que, obviamente, que o livre-arbítrio é do ser humano. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente tem isso. E aí é uma escolha, e aí é uma escolha, e a pessoa tem que fazer essa escolha consciente. Então, eu reforço, é um capacete homologado no Inmetro, pode ser utilizado em qualquer via, em qualquer circunstância, porém, o piloto precisa saber que ele é um pouco menos seguro do que um capacete fechado. Mas é muito mais divertido. Ah, é isso que eu quero falar. O meu, e eu quero mandar um beijo para a galera da Mormail, um beijo para vocês, eu sou fã de vocês, não é puxar saquizo não, é que eu sou fã mesmo. Você sabe, os caras são demais. E eles são muito atenciosos com os meus inscritos, eles participam das redes sociais, eles são atuantes, e eu estou muito satisfeito, são meus parceiros, são meus patrocinadores. E eu tenho esse aqui, eu tenho esse aqui, todo pretinho. Que é o pretinho, e veja só, eu ando de Harley Quinn. Pretinho fosco, capacete preto fosco, é campeão de venda. Esse é o meu. E assim, porque a Mormail tem uma característica muito legal, o refletivo dele é escuro. É preto, então não destoa, não fica estranho aquele refletivo. Tem gente, eu lembro que teve gente falando, ah, não pode, pode gente, isso é um refletivo. Inclusive saiu uma norma do CONTRAN, agora em março, agora 30 de março, eu acho que foi publicado, Chico, falando das características de capacete, que não é novidade, porque isso já existia, mas é meio que um reforço, um reforço, uma compilação, e os refletivos, que são obrigatórios, se não tiver presente no capacete, Chico, é motivo de multa, e até de apreensão, porque ele pode impedir que você prossiga, por falta desse acessório, e aí você teria que trocar o capacete na hora, ou arrumar um refletivo, ou trazer um capacete novo, vai lhe dar uma dor de cabeça bem grande, se a fiscalização te pegar com um capacete sem refletivo. Mas esse aqui, por ele ser preto, ele é aprovado, é aprovado pelo Inmetro 5, inclusive se você for parado na fiscalização, e o oficial rodoviário, seja lá quem for, questionar o refletivo escuro, mostre a ele o selo do Inmetro, esse refletivo, ele vem de fábrica com capacete, não foi substituído, então ele é homologado pelo Inmetro, desta forma, e se você quiser fazer um teste na frente dele, pegue a lanterna do celular, e bote em cima, que você vai ver que ele acende. Agora, só falando do conforto, me surpreendi, tanto que eu mostrei no vídeo, já estou usando o meu capacete, mas ainda não fiz o vídeo on-board, que eu vou fazer em breve, mas, quando eu fiz o unboxing, que eu coloquei o capacete, eu fiquei impressionado, sabe com o que, cara? Isso. é muito confortável, nunca vesti um capacete aberto, geralmente o capacete aberto, galera, não tem um forro muito confortável, parece que eles economizam no forro, esse aqui não, você se sente bem envolvido, principalmente na parte aqui da bochecha, da parte lateral, então, além disso, tem essa proteção também, porque serve como uma proteção, e, uma coisa interessante, que a Momine não esquece, é a galera que usa óculos, tá? Desde o M1 já tem isso. Desde o M1, os caras não esqueceram, que é legal, cara. Que é um reculzinho, que ele tem bem nessa posição aqui, e a espuma aqui, ela é mais macia, para a haste do óculos entrar aqui, e não ficar apertando a haste. Sejam óculos de sol, sejam óculos de grau, então, dá para você usar esse capacete, com óculos de sol, óculos de grau, e ele, eu garanto, tá gente, eu estou aqui olhando para a lente da verdade, eu garanto, esse capacete é muito, muito confortável, muito confortável mesmo. Eu fiquei impressionado com o conforto, e é lindo, cara. É, os abertinhos é esse aqui. Se eu usar na Harley, é legal. Eu estou rodando. Esse bem coloridinho ali, também. tem esses aqui, que você quer tema de game, né, meio 8 bits, achei muito legal, e a Mormay está acertando cada vez mais, nas cores, né. Bom, vamos falar, a gente já falou do M1, está aqui ó, o M1, o primeiro modelo lançado pela Mormay, que vocês já conhecem, mas eu quero destacar um pouco, o modelo novo, que esse é o porradão. O esquemoteador novo, que é esse capacete, é o V1, ele, ele é um esquemoteável muito legal, a gente está vendendo muito esse capacete. Inchalá. Vendendo muito esse capacete V1, porque ele é um capacete escamoteável, e tem muita gente que gosta de capacete escamoteável, porque ele te dá a proteção do capacete fechado, e o conforto do capacete aberto, porque exatamente ele abre e fecha. então, você vai parar no posto, você para num semáforo, você, várias situações que você está pilotando, você não quer ter o trabalho de tirar o capacete, o esquemoteável, você levantou, seu rosto está aberto, você ventila, você conversa, você tem toda... Tive que fechar de novo lá a GoPro, vamos continuar daqui, e Vitor, eu queria só que você explicasse, eu não sei se a gente parou da parte da queixeira, levantada, só para a gente aproveitar, não sei se filmou lá na outra vez, explica a questão da queixeira levantada, da parte frontal levantada, e essa nova... essa nova regulamentação do CONTRAN. Então, capacete escamoteável, Chico, ele é feito para andar fechado, a norma do CONTRAN que saiu agora no mês de março, ela reforça isso, de que você não pode andar com a moto com o capacete escamoteável levantado, quando você começar o movimento, você tem que baixar o capacete e travar ele, ele só pode ser levantado, a alternativa de levantar o capacete escamoteável é para você, parou no sinal, quer tomar um vento, levanta, o sinal abriu, tem que baixar, travar e iniciar o movimento. Se você vai parar no posto, vai abastecer a moto, falar com o frentista, conversar com um amigo, sempre que a moto estiver em movimento, ele tem que estar fechado, se você para, você pode abrir. Então, essa é a regra, essa é a lei. Então, ele é feito para andar fechado, bom, e aí a gente, às vezes, Chico, você estava comentando, não sei também se a gente... Não, pode seguir a questão da resistência mecânica dele, fala um pouquinho disso. Algumas pessoas, várias vezes eu vejo chegar pessoas na loja e dizem, ah, mas capacete escamoteável, ele é menos seguro do que o capacete fechado, porque ele pode abrir no caso de um acidente. Sim. E assim, Chico, capacetes, eles vão ter graus de segurança, tem capacetes que são mais seguros, outros menos seguros, tem características de ligados até a forma como ele é injetado. Tem uma marca, por exemplo, que a gente já vendeu no passado aqui na loja, que ele faz, ele injeta o capacete, o plástico do capacete de uma vez só. Ele não junta partes, ele não junta calotas. Isso dá a ele mais segurança, por ele não ter divisões no casco. Sim. Então assim, é claro que toda divisão no casco é um ponto que vai tornar, vai possibilitar um pouco mais de vulnerabilidade. Agora, se falar que o capacete num acidente ele vai abrir, eu confesso que eu nunca vi nenhum acidente, e olha que eu acompanho a internet, vejo muitos vídeos, eu nunca vi um acidente que tenha sido relatado um capacete escamoteável abrir no momento do acidente. A não ser que ele não tenha sido fechado corretamente. Claro que também aí existem questões ligadas à marca, tem marcas que são conhecidamente usam produtos menos seguros, usam material menos seguro, casco fino, as travas podem não ser bem feitas, tudo é uma questão de qualidade do produto. Mas um capacete escamoteável de boa qualidade, você vai observar que a trava do capacete normal, ela é de metal. Ela não é uma trava de plástico, por exemplo, que poderia quebrar facilmente, ela é de metal. então o travamento do capacete escamoteável é um travamento muito firme. Para dizer que o capacete abriu no momento de um acidente, o impacto tem que ser um impacto extremamente violento e aí o fato dele abrir talvez não seja o maior problema, porque se o impacto for muito forte, terão outras consequências talvez mais graves ainda. Então para ele abrir teria que ser uma pancada muito, mas muito forte e isso por si só já seria motivo de lesões graves se você tomar um impacto muito forte na cabeça certamente serão lesões graves. Agora se for um impacto moderado certamente ele não vai abrir e ele vai fazer a função dele que é dissipar o impacto, diminuir a energia no seu crânio que é exatamente o que um capacete faz quando há um acidente. Então o que eu penso é que para abrir um capacete escamoteável no acidente tem que ser um impacto muito violento, mas muito violento mesmo. E isso por si só já seria motivo de lesões muito graves. Então ele abrir ou não abrir talvez não seja o pior dos problemas no impacto dessa magnitude. Nos impactos moderados e leves ele não vai abrir porque o travamento dele é muito resistente. Então essa é a minha leitura, é a visão que eu tenho disso. E assim pessoal, não tenho informação, não estou dando dado técnico não, nem sou engenheiro para estar falando aqui de maneira técnica, eu não fiz teste, não sou perito, não sou engenheiro, estou falando da experiência de motociclista de anos e de acompanhar muitos casos e muitos acidentes de pessoas conhecidas e até por casos citados na internet. É a experiência que eu tenho. É muito importante você deixar isso claro antes da gente falar do capacete escamoteável. Eu particularmente uso nas viagens, era um produto que eu estava aguardando demais, você lembra que eu falei desde o ano passado com os meninos da Mormai e eu queria muito esse capacete, era muito desejado também com óculos interno, porque eu falei que eu precisava de um capacete com óculos interno do meu patrocinador para fazer as viagens. E um detalhe, Chico, nessa norma do Contrê que a gente está falando dela algumas vezes aí, a viseira interna não substitui o fechamento do capacete. Vamos até chamar de óculos, porque não é a viseira, é um óculos, que eu fiz até um vídeo falando disso, gente, isso aqui é óculos, o fiscal, ou fiscal, ou policial rodoviário, agente, ele vai entender que isso é um óculos interno. Essa daqui interna, não substitui o fechamento do capacete. Então, vocês dizem, ah, não, eu vou andar com ele levantado, vou baixar a viseira e está resolvido. Não é. Você precisa, e aí o que a norma diz é o seguinte, ou você usa o capacete com viseira, e é o que a norma diz, viseira, ou, se o capacete não tiver viseira, pessoal, você pode usar aqueles óculos que o pessoal chama de Google. É. Google. É. Google. Que é aquele óculosinho de piloto de aviação. ou aquele óculos de off-road. É. Então, tem que ser aquele óculos que gruta e que ele pode até, se você usar a lente de grau, ele pode até ficar por cima da sua lente de grau. Sim. Mas é aquele de aviador, aquele que cola, que tem uma fita que passa. Sim. a norma do contrário diz, ou viseira ou aquele óculosinho Google que você pode utilizar. São as alternativas. Óculos escuro, óculos de grau, viseira, esse óculos interno não substitui, tá? Não adianta ficar andando com esse óculos interno, você vai tomar multa, tá? Não adianta. Mas aí, então, a mesma característica, Chico, também reforçando da Mormar, é aqui a entradazinha para o óculos de grau. Pois é, eles não esquecem, nem no escamonteável, né? Eles não esqueceram a entrada para óculos, seja de grau ou só não precisa porque já tem óculos interno, mas tá aí. E o acesso aqui, a parte que você vai baixar o óculos é aqui na lateral, bem prática, tá? E o que... Você quer uma coisa que eu fiquei impressionado é a... É porque ele trava mesmo, mas na hora de você fechar o... O mecanismo dele é suave. É suave, cara. Eu também já reparei isso. É muito suave. Ele trava aqui em cima para exatamente... Tem que ser assim, tem que travar na parte... Vocês perceberam que ele ficou com dificuldade... Abre aí de novo para você ver. Ele ficou com dificuldade de fechar. Você tem um botãozinho vermelho aqui que você levanta, ele aperta, ele levanta... Aí quando vem para cá ele trava. Não desce. Por quê? Porque você está no meio da... Você está parado lá. Aí você está balançando a cabeça, fazendo algum movimento... Não em movimento, tá, gente? Com a moto. Mas você está parado fazendo... Aí o capacete vai lá e guilhotina teu nariz, sei lá. Você precisa apertar o botão aqui em cima. É, você tem que descer mesmo. E aí puxar ele. Aí na hora do fechamento é muito... A trava é muito suave. É muito suave. Eu fiz isso no vídeo, fiquei impressionado. E aí trava aqui, travou mesmo. E a Mormay também está possibilitando você colocar a viseira. Eu acho que não há necessidade, mas você pode colocar a viseira fumê, né? Fumê, camaleão. Camaleão. É a mesma viseira para os outros? É a mesma. É a mesma? É. Caramba. Muito bom. É isso mesmo. Se for... Isso é muito bom, cara. Você poder usar a viseira do M1 nesse... Pode ou não pode? Não? É a mesma? Ah, não. Desculpa. Não, não pode. Então ela disse que não pode. Não pode, não pode. Não, não tem problema. Faz parte. Mas então... Não vamos cortar, não. Vamos deixar aí. Não tem, tá, gente? É uma viseira específica. V1, M1 é diferente. Ali, Vitória já fez. Não. Não. As entradas de ar dele são bem legais também, me chega. Eu gosto também de ter uma telinha de inox aqui dentro. Eu falei no vídeo de unboxing que isso aqui parece aquelas máscaras de samurai, cara, com as duas narinas. Eu achei lindão. Vamos mostrar só o preto, cara. Só para a gente fechar essa matéria aqui. O meu é esse aqui, tricolor, tá? Não é nada de time de futebol, tá? Mas é pensando na moto futura. Aí, a moto futura. Essas cores aí são bem características. Bem características. Mas esse é lindão, cara. Esse é lindão. Esse preto dele veio com essas listras cinzas. Dá um design para mim bem legal. Gosto muito. Os refletivos pretos aqui. Muito lindo. Está muito lindo. As entradas de ar. E confortável, né? Ele tem aqui uma guelra de tubarão. Muito lindão. Ele é um capacete mesmo... Porque geralmente é um capacete escamoteável. A outra coisa é que eles até enfatizam, ele é compacto. Ele é compacto. É, ele não é aquele casco grandão, tá? Não, é o casco grandão, né? Geralmente capacete... Tem uma marca de escamoteável que o pessoal de Big 3 gosta muito. É uma bigorna. Quando eu olho o capacete de ar, parece que... É uma bigorna. É gigantão. Esse é mais compacto. Eu percebi isso também. E um detalhe que vocês vão adorar. Olha só. Ele está pronto para Bluetooth. Para o intercomunicador. Intercomunicador. Então ele já tem o ponto certinho para você colocar o fone do intercomunicador. Não tem estresse. Muitas pessoas perguntam. Está pronto para intercomunicador? Esse capacete está prontinho. E o escamoteável, você é um capacete que o pessoal gosta muito para viajar de Big 3, né? É muito comum o pessoal instalar intercomunicador de várias marcas. A gente já viu o pessoal instalando e fica muito bom. E o preço, vamos falar o preço aqui, está 1.100 e... Você está cego igual a mim. Está me cego. 1.179. A gente está cego, viu? 1.179. Está aqui. Esse é o meu, tá? Eu tenho desse aqui. Eu que escolhi essa cor. Eita. 1.179, 10 vezes, sem juros. E a vista tem 10% de desconto, tá? Depois a gente vai mostrar mais. A gente vai filmar lá em Lauro. Eu vou mostrar mais detalhes. Provavelmente já vou estar com o meu capacete. Já com o microfone. Eu vou colocar... Já estou instalando. Eu pedi já o microfone para instalar no meu capacete V1. E vou fazer a minha próxima viagem lá para o sul do país, agora em maio, com o V1. Já vou fazer o teste, hein? Mozão, fala aí para o pessoal. Convida aí o pessoal para vir para cá, para ir para Lauro, para acessar o site. Envio para o Brasil inteiro, tá, gente? Fala aí para o pessoal. Então, Chico, tudo que tem na loja está no nosso site, tá? Então, se você quiser saber qualquer produto que tem na loja, de modelos, tamanhos, tudo, tudo que tiver no site está na loja, está aqui dentro. Ou aqui, ou na loja de Lauro, está aqui dentro. Então, o site é uma fonte de informação muito legal. www.kmotoshopbahia.com.br A gente tem o Bahia porque a gente é baiano e a gente não é muito disso. Mas a gente entrega no Brasil inteiro. E tem esses capacetes da Mormai, Chico. Eu falei para você, ele está entregando Mato Grosso, Manaus, Fortaleza. Que legal, cara. Todas as direções do Brasil a gente já postou produto e é muito tranquilo, dando certo para caramba. A gente sempre tem uma interação muito legal com os clientes e funciona bem. E quem está aqui perto, seja em Salvador ou a região do interior da Bahia, a gente tem loja em Salvador, na Vasco da Gama, que é aqui um centro comercial que tem muita coisa de moto, de carro. E em Lauro de Freitas, que é aqui do ladinho, uma cidade na região metropolitana, a nossa loja nova. Fica dentro do Hangar, que é uma loja de motocicleta. A gente fica no mesmo tempo. Grande Júnior. E que é muito legal, tem muita opção de produto, tanto aqui quanto lá. São lugares onde a gente interage muito, eu gosto pra caramba de gente. E a Hangar vende motos, tá gente? É a única loja no Brasil de moto usada. Usada, semi-nova, que eu recomendo. A única no Brasil todo, tá? Essa eu nem preciso me preocupar, porque o Júnior é um cara que sabe escolher moto. Então, a gente tem o Instagram. Se você quiser acompanhar novidades, a gente sempre está postando tudo que chega de novidade, vai pro Instagram. Então, siga a gente lá. É muito legal de ver coisas novas, tem os meninos fazendo vídeo na loja. Então, bem interativo. E estamos à disposição, qualquer coisa, manda aí sua pergunta, tira dúvida, manda mensagem que a gente está aqui pra poder conversar. Valeu. E próximo vídeo a gente vai estar lá na KM Laura de Freitas. Vamos nessa. Valeu. Valeu, Chico. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau.